Estamos aqui no Hospital Municipal Grandes Ríos, uma satisfação imensa nossa hoje, depois de tantos problemas que teve para a gente construir, reconstruir nesse hospital, reformar. Graças a Deus hoje, na plena segunda-feira, estamos recebendo as camas, tudo bonitinho, e daqui a uns dias chega o ar-ponicionado, e a gente fica muito feliz por isso. A gente sofreu muito nesses dias, a gente, toda a equipe de trabalho, a secretária, o Sr. Ebi, todos nós, faz parte da prefeitura, a gente sofreu muito, mas graças a Deus hoje estamos aqui entregando as camas, e se Deus quiser, cada dia é um sucesso a mais, mais coisa que a gente tem nos 25, 30 dias, a gente deixa perfeitamente funcionando. Agradeço por isso. Eu estou muito feliz mesmo por ver a qualidade do material que está vindo, para dar uma assistência adequada para toda a população que vem, né, nesse estado da nossa assistência. Nós estamos com o Rodrigo aqui, que ele está fazendo, mostrando para nós a qualidade do material. Você está de acordo com a nossa licitação? Você está de acordo com a característica do produto? São três características de elevação, reversa, né? Estamos muito felizes, estamos muito contentes, né, Checa? Muito, muito feliz. Graças a Deus, né? E o povo merece isso e muito mais. Exatamente.